Sinto falta amor de você Que ao meu lado é o teu lugar Eu não posso, amor, te perder Se eu te perder eu sei que vou morrer Sei vou morrer Estou doente, o remédio é você Preciso de você aqui Preciso de você aqui Não posso sentir, não posso te perder Meu coração te chama Estou indo à loucura Volta logo à nossa cama Faz tempo que eu não durmo Vem pra mim, Karine Sinto solidão em amar Um dia pra mim, amor, juraste E nada ia ser para a gente E hoje só me faz chorar Meu coração não compreende Onde foi que eu errei? O que foi que eu te fiz? O que foi, peço que me fale O que foi que eu te fiz? Pra me abandonar Teu cheiro está no ar e no seu quarto Isso me maltrata Isso me maltrata Volta logo à nossa cama Isso me maltrata Volta logo à nossa cama Isso me maltrata Volta logo à nossa cama Amor de solidão Meu coração terá um infarto Só queria que você voltasse atrás Dói essa dor Que ultrapassa A imensidão do ar Que deixa morto sem ti Meu coração te chama Estou indo à loucura Volta logo à nossa cama Faz tempo que eu não durmo Vem pra mim, Karine Se errei, peço perdão De me amar Meu coração te chama Estou indo à loucura Volta logo à nossa cama Faz tempo que eu não durmo Vem pra mim, Karine Vem pra mim, Karine Se errei, peço perdão Vem me amar Vem pra mim, Karine